Olá, friends! E hoje eu vou apresentar a vocês a nova Air Fryer Mega Family de 8 litros da Mondial. Então hoje, finalmente, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal, em detalhes, esse super lançamento da Mondial, que é a Air Fryer Mega Family de 8 litros. Isso mesmo, gente! Ela tem 8 litros de capacidade. É gigante! Gigante! Não no tamanho, mas gigante na capacidade. Ela é maravilhosa. E quem me acompanha, quem é friend aí, que sempre me acompanha lá nas minhas redes sociais, lá no Insta e lá no Face, que tá até aparecendo aqui do lado, já deve ter visto aí que há mais de um ano atrás, eu mostrei esse lançamento aqui em primeira mão, antes mesmo dele chegar no mercado. E assim que ele foi lançado, eu já comecei a utilizar, fazer muitos testes, e agora, depois de uma boa experiência com esse produto, eu vou falar sobre ele aqui um pouquinho pra vocês. Vocês estavam me pedindo bastante, Maurício, não vai falar sobre a nova Air Fryer 8 litros? Fala sobre a nova Air Fryer 8 litros! E hoje eu vou falar pra vocês. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, que no mercado existem muitas Air Fryers vendidas com capacidades gigantescas, tá? Assim, é 15 litros, 20 litros, 30 litros. Gente, isso não está correto e alguns nem são Air Fryer. Alguns são apenas forno elétrico mesmo, com função de convecção, que não tem a mesma eficácia e rapidez de um Air Fryer. Outra coisa muito importante de lembrar é que tem muita marca aí também, muitas Air Fryers, que quando divulgam aí o seu produto, colocam uma capacidade, sei lá, 20 litros, uma coisa assim, e a capacidade que essa pessoa está falando não é a capacidade da cesta da sua Air Fryer, que é o que mais importa. Eles colocam toda essa capacidade interna ou toda a capacidade da Cuba e não a área que você realmente usa. E é isso que eu não acho muito legal. Já nas Air Fryers da Monde, eles sempre colocam aí a capacidade da cesta, da área útil mesmo que você utiliza. E falando em área útil e cesta, essa Air Fryer aqui da Monde, gente, ela tem a maior área plana do mercado. Isso mesmo, essa aqui é a Air Fryer com a maior área plana que nós temos à venda hoje. E o legal dela, ó, olha como ela é grandona, gente, ela é gigante, né? É que ela é antiaderente, como todas as Air Fryers da Monde, ela tem os buraquinhos aqui pra poder a gordura escorrer, e não só pra isso. Isso também serve pra que o ar quente circule por baixo e você tenha um cozimento por igual no seu alimento. Não tenha que virar sempre. Muitos alimentos você nem vai precisar virar. Outra coisa muito importante também é que na Cuba da Air Fryer aqui, ela tem alguns frisos, olha só. E esses frisos não permitem que a sua cesta abaixe com o peso dos alimentos e acabe encostando na gordura que escorreu aqui. Além disso, na própria cesta dela, ela também tem aqui, ó, alguns pininhos de silicone, são os apoios de silicone. Primeiro pra que também não arranhe uma na outra e também pra ajudar nessa firmeza aí da sua cesta em cima da sua cuba. Além disso, as Air Fryers da Monde sempre tem essas aberturas laterais que facilitam com que o ar circule muito melhor nos alimentos, vocês sabem, né? São as minhas Air Fryers da vida que eu escolhi, que eu utilizo há mais de 10 anos. Isso mesmo, pra quem não sabe, a Air Fryer já existe há mais de 10 anos e desde que ela existe eu utilizo e ensino dicas e receitinhas pra vocês aqui no canal e no meu blog. Se você não conhecer o meu blog, corre lá. É o cretadeira sem óleo.blogspot.com, esse que tá aparecendo aqui embaixo na tela. O link também tá aqui nos detalhes, na descrição. E é lá que vocês vão encontrar esses mais de 10 anos de receitinhas que eu ensino. Além também dos meus livros de receitas que estão linkados aqui na descrição. Continuando aqui falando sobre ela, uma coisa que eu amo muito é justamente essa facilidade de você tirar a cesta da cuba onde escorre a gordura, pra você manusear o alimento, pra você servir o alimento e também para a limpeza. Porque tem muitas Air Fryers que não desacoplam assim e você tem muita dificuldade na hora de limpar. E falando na limpeza, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como limpar a Air Fryer. Mas a limpeza dela é muito simples, gente. É só jogar uma aguinha aqui, se quiser pode ser uma água morna ou não. Sabão, detergentezinho neutro, esponja macia, de preferência aquela esponja própria pra antiaderente. Ou, se você for comer ou que tem lava-louça, você pode colocar as duas partes inteiras, deste jeitinho aqui. Separa elas, né? E coloca elas lá em pezinhas ou deitadas, encaixadas na sua lava-louça e sai sempre limpinha. E não estraga, tá? Essas Air Fryers, todas que eu uso aqui no canal, eu sempre lavo na minha lava-louças. E assim, eu lavo há anos na minha lava-louças e nunca teve nenhum problema. Não estraga antiaderente, tira qualquer crosta, fica limpinha, pronta pro próximo uso. Outra coisa também que, assim, muita gente não sabe, eu até vou falar algumas coisas aqui, que pra quem já me segue há muitos anos, quem tá no mundo da Air Fryer já há alguns anos ou há um bom tempo, já sabe, mas sempre tem gente nova chegando aqui que não conhece a Air Fryer. Então, eu vou explicar também algumas coisinhas que parecem simples, mas que são dúvidas de muita gente. Além disso, tudo que eu expliquei pra vocês aqui, e de ela ser antiaderente, que assim o alimento não gruda nada, é uma maravilha, dá pra você preparar aquele peixe, aquele franguinho, o que você quiser sem grudar, como vocês veem aqui nos meus vídeos, que não gruda nada, ela tem aqui no cabo o botãozinho que é pra você tirar, né, então você vem aqui, aperta o botão, levantou, desaclopou, desacuplou a sua cesta da cuba, você pode levar pra onde você quiser, ou higienizar, lavar, etc. Encaixou de novo, ela já trava. Tem o botãozinho de segurança, pra quando a sua Air Fryer estiver aqui, ó, fechadinha, não tem como você apertar o botão, porque nem a travinha de segurança. Além de tudo isso daqui, gente, todas essas funções, e eu ainda vou falar mais, ela tem esse design lindo, todo black piano, com detalhes em inox, olha só, inox aqui, painel todo de inox, detalhes de inox no botão, aquele inox que não marca fácil, você põe aqui o dedo assim, já some depois aquela marquinha, que limpa muito fácil, é só passar um paninho levemente úmido, se quiser pode pôr uma gotinha só de detergente, não precisa passar nenhum produto, nem desengordurante, porque ela sai muito fácil, então ela tem todo esse design moderno, lindo e fácil de limpar, também está disponível na cor vermelha, e algumas especificações pra vocês. Essa cesta aqui dela, que eu falei pra vocês, que tem a maior área plana do mercado, tem 27 de largura, por 27 de profundidade, é um quadrado, 27 por 27, ela tem 10 centímetros de altura, então olha como ela é gigante gente, dá pra preparar aqui ó, fácil fácil, 9 hambúrgueres, dá pra colocar aqui umas 10 poças de peixe e de salmão, dá pra colocar também aqui, fácil fácil, uns 9 filés, até mais, se for picanha gente, dá pra colocar aqui quase 10 fatias grossas de picanha, mais de 20 pães de queijo, dá pra colocar também umas 20 empadinhas, uma picanha inteira, um lombinho inteiro, na verdade dá pra colocar 2 lombinhos aqui inteiros, dá pra vocês colocarem aqui uns 4, acho que dá pra colocar até 4 aqui, galetinhos, dá pra colocar um frango inteiro, ainda só pra espaço pra você colocar batatas, legumes e outros vegetais, dá pra fazer tanta... Ah, o bolo gente, um bolo, dá pra fazer um bolo grande, do tamanho daquele que você faz no forno convencional, dá pra você fazer aqui, e sem aquela dificuldade de achar assadeiras e recipientes pra usar dentro da sua airfryer, né, então isso também facilita bastante. Além disso, ela tem 1900 watts de potência, super potente, aquece rapidinho, tem aquele sistema de timer e de temperatura, super prático e super fácil de usar da Mondial, onde a gente tem aqui o seletor de temperatura, que chega até 200 graus, tem aqui o nosso timer que chega também até 60 minutos, e o aviso sonoro, tem aquela famosa campainhazinha que te avisa quando o alimento tá pronto. Além disso, tem as luzes indicadoras aqui, que eu já expliquei pra vocês que uma indica que a sua airfryer está ligada, que é essa vermelhinha, e a outra indica aqui que ela está aquecendo. Muita gente não sabe, mas essa luzinha aqui, quando ela acende essa aqui do aquecimento, significa que a sua airfryer está aquecendo, para chegar no ponto certo na temperatura que você selecionou. Então, se você colocar aqui, sei lá, 100 graus, ela vai acender, vai ficar acesa até chegar nos 100 graus. Quando ela chegar nos 100 graus, tá pré-aquecida, ela vai apagar. Apagou, tá pré-aquecida, você já pode usar. E durante o preparo, ela vai acender e apagar uma ou algumas vezes, dependendo do tempo que você estiver usando, porque é quando ela está voltando a aquecer para chegar na temperatura que você programou, tá? Então, isso é super normal. E já fica essa dica de como que faz o pré-aquecimento, que muita gente tem dúvida, embora eu já tenha ensinado várias vezes para vocês. Quando essa luzinha apagar, significa que ela já está pré-aquecida e prontinha para você colocar o seu alimento na temperatura que você usou. Para quem não sabe, o pré-aquecimento é sempre na temperatura que você for preparar o alimento. Então, se você for preparar, sei lá, um bolo a 180 graus, você vai pré-aquecer a 180 graus. Vai preparar uma carne a 200 graus, você vai já pré-aquecer em 200 graus. Nunca é diferente da temperatura que você vai preparar o alimento, tá? Eu já vi gente fazendo errado. A gente fala assim, Ah, e pré-aqueci a 100 graus para depois preparar o alimento a 200. Tá errado, tem que ser na temperatura que você for usar. E claro, quando vocês tiverem dúvidas de tempos e temperaturas, é só consultar todas as receitinhas que eu ensino aqui para vocês, que eu dou várias dicas, tanto aqui como no blog, já ensinei milhares de receitas para vocês, e fica muito mais fácil de seguir aí. E para vocês já terem ideia do tamanho dela, e verem que por fora ela acaba não sendo tão grande, tão maior do que as outras aí que a gente usa, né? As de 5 litros, 4 litros, etc. E dá para você ter tranquilamente aí na sua bancada. Eu vou falar para vocês as medidas. Ela tem 32,5 de altura, 45 de profundidade, e 32 aqui, ó, de largura. Então, dá para colocar tranquilamente aí em qualquer bancada na sua casa. Uma última informação, aqui na parte de cima, ó, ela tem os principais alimentos que você pode preparar, tem a temperatura e a quantidade para este tempo e temperatura que você quer programar aí, ou que você quer preparar. Então, por exemplo, se você quiser preparar 400 gramas de batata, vai levar em torno de 15 minutos, e você programa em 200 graus. Então, tem aí frango, peixe, bolo, batata, aquelas coisas mais triviais. Além disso, vem também um livrinho com algumas receitas, que dá para vocês consultarem, mas vocês já sabem que receita é o que não falta aqui e lá no blog. Gostaram dessa novidade? Gente, eu estou amando, eu estou usando muito. Ela é maravilhosa, vocês não têm ideia. Ela é muito prática. Vou continuar usando as minhas outras airfryer, mas já estou utilizando essa daqui muito, principalmente quando a gente quer preparar grandes quantidades. também funciona para você preparar pequenas quantidades, para quem tem essa dúvida. E é ótima, principalmente, para quem tem aí uma grande família, ou para quem gosta de preparar, pratos maiores, que é essa praticidade aí, que você nem precisa ter forno, basta ter a sua airfryer, molde de 8 litros, que você vai conseguir preparar até bolos, assados, tortas e etc. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar os links aqui na descrição das principais lojas, onde eu confio e posso indicar para que vocês comprem. Eu compro lá, vocês também ajudam aqui o blog e o canal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lembrando mais uma vez que também tem a cor vermelha, que é maravilhosa. Eu tenho algumas airfryers vermelhas, vocês já viram aqui no canal, e sabem que são lindas, tanto quanto a preta com inox. Vai depender aí do que você achar mais bonito e combinar com a sua cozinha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, cheio de dicas. E continue acompanhando, porque nos próximos vídeos, eu vou preparar muitas receitinhas, utilizando ela aqui no canal. Então, se você quiser ver essa airfryer de 8 litros em ação, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui que você quer ver, que eu vou preparar várias receitinhas, tamanho família, super práticas, utilizando esse novo modelinho de airfryer aqui da Mondial, que é maravilhoso. Ah, e logo, logo tem mais novidades. Eu também vou fazer mais vídeos aqui para vocês, mostrando outras novidades que eu estou utilizando aqui nos últimos tempos na minha cozinha e que estão aprovadíssimas e vão facilitar muito o dia a dia de vocês na cozinha e no seu preparo de alimentos e refeições para a sua família, porque vocês sabem que eu gosto de praticidade na cozinha, que é tudo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!